Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem Fico louco pra dormir Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Eu faria tudo pra não te perder Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir E deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem Assim E deixo você ir Não, 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 não Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem Mas o dia vem Já vem E deixo você ir E deixo você ir